Música Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus, mais uma vez nós estamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus. No trecho tirado de São Lucas capítulo 24 de 35 a 48 Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Cristo apareceu no meio deles e lhes disse Eles ficaram assustados e cheios de medo pensando que estavam vendo um fantasma Mas Jesus disse Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés Sou eu mesmo Tocai em mim e vede Um fantasma não tem carne nem ossos como estáis vendo que eu tenho E dizendo isso Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos Jesus disse Jesus disse Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele o tomou e comeu diante deles Depois disse-lhes São estas coisas que vos falei Quando ainda estava convosco Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim Na lei de Moisés Nos profetas E nos salmos Então Jesus Abriu a inteligência dos discípulos Para entenderem as escrituras E lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá E ressuscitará dos mortos Ao terceiro dia E no seu nome Serão anunciados A conversão E o perdão dos pecados A todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis Testemunhas De tudo isso Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meu querido irmão Minha querida irmã Esse evangelho Vem depois Daquela cena Dos discípulos De Emmaus Os discípulos De Emmaus Tiveram uma visão De Jesus Muito bonita E voltaram Correndo Eles que Pelo jeito Estavam querendo abandonar o barco Decepcionados Com a morte de Jesus Talvez se sentindo frustrados Por terem acreditado Agora eles voltam correndo Para dar a notícia Aos apóstolos E eles encontram Os apóstolos Reunidos E enquanto Eles estavam Falando Jesus se coloca No meio deles E faz aquela saudação Familiar Pós-Pascal A paz esteja Convosco Mas os apóstolos Estavam Tão perturbados Confusos Alegres Sem saber o que fazer Da vida Então Jesus Mostra para eles A identidade corporal As chagas As chagas Abertas Nas mãos E nos pés Então Não tinha como Não perceber Era Cristo mesmo O mesmo Que foi Crucificado Agora estava ali Mas Talvez Pensassem Que fosse Um espírito Um fantasma E Jesus Então pede Peixe Para comer A paciência De Jesus Que não quer Assustar ninguém Mas que quer Confirmar Os apóstolos Na fé Nele Ressuscitado Claro que Jesus Não precisava Comer mais Ele agora Estava com Um corpo Glorioso Não era mais Um corpo físico Como o nosso Mas um corpo Glorioso Ressuscitado Mas quando ele Pede o peixe Para comer É para que não haja Nem não houvesse Nenhuma dúvida Mas o evangelho Também nos mostra Que apesar de tudo isso Ter aparecido Ter aparecido aos discípulos De Emmaus De ter se manifestado Aos doze Mostrado as chagas Das mãos E dos pés Comido peixe Eles ainda Estavam confusos Tomados Por um sentimento Um misto De alegria De preocupação De medo Sei lá o que Então aí vem A catequese Jesus Ensina Para eles Que aquilo Que aconteceu Foi para realizar Um plano De Deus Uma vontade De Deus Ainda Nas fraquezas Humanas O plano De Deus Aconteceu E o que Aconteceu Com Jesus Era uma coisa Que já estava prevista Então Aqui nós temos Um belíssimo Exemplo De paciência Encorajamento Catequese Ensinamento E Era preciso Que Jesus Fortalecesse Muito A fé Dos apóstolos Porque Eles é que vão ser Testemunhas De Jesus A partir de então Jesus Retorna ao Pai Mas Cabe A eles E hoje A nós Testemunhar A ressurreição De Jesus Não é só A imortalidade Da alma É a Ressurreição Do corpo Isso aqui Nos faz Ter um compromisso Maior Com a história Porque o corpo É o que passa Fome É o que chora É o que tem Os seus problemas Alguns corpos Parece que tem o direito De existir Negado Imagina Período de escravidão Por exemplo No Brasil Foi negado Aos corpos Negros O direito De existir Praticamente Então Nós acreditamos Na ressurreição Na ressurreição Por que Cristo Ressuscitou Se manifestou Aos apóstolos É E eles foram As primeiras Testemunhas E nós Hoje Testemunhamos Cristo Está vivo Ressuscitado Presente Atuante Em nosso meio Nós não estamos Sozinhos Graças a Deus Fique em paz E que Deus te abençoe Um grande abraço Para você E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe